Fala aí, galerinha, beleza? Quem pode pegar o Judo aqui, trazendo um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês mais um servidor aqui da Rede Legend. Ele tá aqui há um bom tempo, mas, cara, ele tá com umas coisas muito doida nova e tá muito show. Antes disso, muito obrigado aí, a gente chegou a 50 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, galera. O especial que eu tô pensando em soltar vai ser no próximo sábado, então não percam. E por que vai demorar esse tempo? Porque, mano, eu quero fazer um vídeo da hora, tá entendendo? E também eu vou mostrar meu rosto lá, então, véi. Aguardem que no próximo sábado sai o meu rosto no canal aí. O segredo irá ser revelado. Muito obrigado mesmo, galera. 50 mil inscritos é uma meta muito da hora. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal, que dá like. É nóis, muito obrigado mesmo. E partiu 100k. Seguinte, eu tô aqui no Legend, no lobby. O servidor que eu vou divulgar, véi, aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ele tá aqui, ó. No Legend, você entra aqui. Mesmo esquema, loga, vem aqui na bússola. Rank Up CL, possui plots, caixas, máquinas e eventos e sovral. Quando você entra aqui no Rank Up CL, você tem o barra tutorial, saca só? Ele mostra todos os comandos aqui, todas as coisas que você precisa saber. Se tiver dúvida, mano, pergunta que tem ajudante aqui online. Ou se não tiver ajudante, mano. E você perguntar, alguém aqui do servidor responde, tá ligado? E aqui a gente tem várias caixas. Mano, o servidor aqui tem bastante coisa. Ele recebeu a atualização aqui, que foi a loja de essência, que eu já mostro isso. Véi, o negócio tá show. Aqui a gente tem aqui o tutorial, aqui o tutorial de novo. Aqui é o spawn, né? Quando você já loga, olha só, novidades. O servidor foi inaugurado dia 30 do 9. Tem esse sistema aqui, barra level. Que é o quê? Isso mostra o tanto de tempo que você ficou online. Que nem aqui o meu nível 5. 5 horas online. Se você conseguir mil horas aqui, você recebe um VIP de graça. Na verdade, você recebe cash e daí você gasta no que você quer. Mas o cash que você ganha, dá pra comprar um VIP, entende? Indo aqui pra frente, aqui a gente tem as caixas. Tem caixa aqui de vários tipos. Tem aqui a caixa PVP, spawner, ultimate, épica, lendária, rara, imperial, misteriosa e caixa up. Eu tenho aqui chave up e chave PVP, que são os mais fáceis de conseguir. Vamos abrir ela aqui. Ganhei aqui uma calça P3 e vamos abrir essa daqui, velho. Tipo, essas chaves aqui são bem, tipo... Normais, tá ligado? Tipo, as coisas que vem aqui são muito ruins. É, vem um P4, mas... E também, galera, o servidor está em promoção. Então, se você quiser adquirir seu VIP, mano... Aqui no servidor tem VIP a partir de R$ 5,00. E está em promoção. Então, velho, aproveita, mano. Na boa. Tem VIP, tem várias coisas. Dando barra shop, você tem acesso aqui a essas coisas aqui. Que nem que tem os VIP, caixas e itens gods. Vindo aqui nos VIP, a gente tem aqui... Então, galera, aqui tem VIP a partir de 5 pontos, saca só. VIP amador. Lembrando que está em promoção, então vai sair bem mais barato. Também aqui tem o VIP semi-pro e o pro. Também aqui tem os itens gods. Que a gente tem aqui picareta full 8, full 9 e a full 10. Se você quiser comprar por cash, tipo... O título é como conseguir a picareta full 10 de graça. Só que, velho, é demorado. Mas está aí, mano. Você escolhe o caminho. Esse daqui pelo shop é o caminho mais fácil. Mas também tem o caminho mais difícil que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Temos aqui também a espada PVP. E aqui um full P8. Também aqui tem as caixas misteriosas. Aqui tem a imperial, épica, lendária. Ultimate, PVP e spawners. Daí tem aqui elas variadas, tá ligado? Tipo 1, 5, 10 e 25 de cada uma aqui. A variação delas de quantidade. Daí você escolhe. Mano, basicamente é o seguinte aqui no servidor. Você já vai entrar, já vai dar barra rank up. Depois que você dá barra rank up, daí você já pode começar a brincadeira, entende? Dando barra rank, se você ver todos os rank, você vai começar aqui sem rank. Daí você vai virar bronze 5. Como eu sou o dono aqui do servidor, tipo, eu estou com a tag master. Então eu já sou todos os rank, tá ligado? Tipo, eu sou o último. Mas, ó, você vai começar aqui bronze, daí você vai, mano, minerando e tal. Dando barra minas, tem aqui o bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre, desafiador. Que é o último. E tem aqui a mina PVP, mina madeira e a mina de escavação. Vamos vir aqui na de bronze, que é aqui que todo mundo começa. Daí ela tem 5 níveis. Então vamos vir aqui na quinta, né? Que é o primeiro. Esse maluco minerando ali de boa. Você já vem aqui da barra kit. Pega aqui seu kitzinho, ó. Mensal aqui e tal. Ó, o mensal aqui. Ele é legal. É bom, né? Ó, ele é um P3. Também tem aqui os outros kits, né? Que tem os kits de rank. Você pode catar aqui o bronze, saca só? É ruimzou. Se você for VIP, você pode catar algum kit VIP aqui. Tem variações de diário, semanal e mensal. Vamos pegar, cara, vamos pegar aqui algum kit VIP. Só pra gente dar uma olhadinha. Vamos pegar aqui o do... Mano, do VIP Pro, mais da hora, né? Mas, velho, vamos catar aqui o do VIP Amador mensal. Mais barato. Vamos ver o que a gente ganha. Mano, é eficiência 6. Se eu não me engano, ó, ela já dá estante mine aqui na pedra já, tá ligado? E além do mais que... Olha isso, ó. Saca só, velho. É muito bom. Maluco. E é o VIP mais barato ainda. Esse daqui é o kit mensal. Cara, é bolado. Vamos pegar aqui também o do kit Amador semanal. Olha só. Ele é o semanal, é eficiência 5. Ah, vem duas vezes aqui, assim, as ferramentas. Interessante, mano. É boladão também. E vamos pegar aqui o último, que é o diário, que você pode pegar todo dia. Vem bico. Interessante, ó, porque ele tinha eficiência 3. Esse daqui é o primeiro VIP, né? Você já viu que é bonzão já. E aí, né, mano? Você vai dando rank up aqui, né, conseguindo o dinheiro das coisas e vai indo, vai. Até chegar ao final. O último rank, tá ligado? Que a mina paga muito bem. Eu peguei o picareto de eficiência 10 aqui, que eu vou ensinar como ganhar ela. E é o seguinte, vamos dar uma mineradinha aqui básica aqui na mina. Saca só, já que é eficiência 10, velho, ela dá estante mine e tal. Ela é bem boladona. Vamos vir aqui no último lugarzinho aqui. E olha só, você vai minerando e também tem... Véi, tem muita coisa envolvida. Tipo... Aqui é a mina normal. Tem as minas VIP e tudo mais. Nas minas VIP você tem mais chance de achar fragmento. Que nem eu achei fragmento aqui, achei dois já. Se você... Que nem as minas VIP você já tem já um... Muita porcentagem a mais. Se você for VIP você também tem mais porcentagem. Se você dá rank up você vai indo, vai subindo as minas e as minas vão dando mais fragmento. Entende? Eu vou chegar ali no finalzão, que daí eu vou eliminar tudo aqui. Você vai ver. Eu vou minerar bem rápido. Cheguei. Agora a gente vai vir aqui assim correndo, ó. Só pra abrir um caminho. E olha só. Tô conseguindo bastante fragmento, véi. Só vamos. Beleza? Vamos olhar aqui pra cima. Ó. Fragmento. Vamos ver se vem. Ó, já consegui. Ele acha de bastante até, mano. Ó, já tô com 10. Mineradinha aqui. Eu tô usando essa picadinha aqui, né? Que é pra dar aquela velocidade no vídeo, saca? Entreter e vento. Ó, beleza. Consegui já 16. Ótimo. Upei minha mineração ali também. Interessante. E é o seguinte. Vamos vir aqui. Vamos vender aqui as coisinhas. Vamos vender isso. Ó, os pedregulhos... Deixa eu ver onde que tá. Pedregulho não dá pra vender aqui não. Então joga fora. Ó, eu consegui esses fragmentos. Os fragmentos daqui a pouco eu explico como a gente usa eles, né? Pra que serve. Quero continuar mostrando aqui pra vocês. Dando barra VIP. A gente tem aqui as opções. Que nem tem a mina VIP Amador. Se você for VIP Amador, você já tem sua própria mina. Se você for VIP Semi Pro, você já tem sua mina. E se você for VIP Pro, você tem sua mina. Eu vou ir aqui na... Na... Normal, né? A Amador. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ela é de quarto. Daí, ó. Aqui com essa picadinha aqui já é rapidão, né? E também, ó. Eu consigo os fragmentos bem mais fáceis e tal. Como é o primeiro VIP, né? Não é tanto assim. Mas quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui o último, véi. A mina VIP Pro. Ela paga bem pra caramba. Primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês o preço dessa. Ó. A gente consegue vender aqui o inventário lotado por 130 mil. Nessa daqui, além do mais que a gente vai ter kit novos, tipo, bem mais rápido. A gente consegue vender por 170 mil. Saca só. A gente só vem aqui assim, ó. Na brincadeira. E só achando fragmento. Olha só, mano. Olha o tanto de fragmento que eu já achei já, véi. Três, tipo, de boa no primeiro giro aqui. Olha só, véi. Essa mina é show de bola, véi. Na boa. Ó, já consegui aqui já o inventário aqui. Já vendi. 68 mil. Ótimo. Mais um pouquinho. GG. Se você for VIP, você também tem a loja VIP. Ah, e lembrando que aí, se você quiser acessar a loja, loja aí na descrição. E olha só aqui, tem mais essa. O VIP Amador tem 15% de desconto. Semi Pro 35% e Pro 50% de desconto. Tem as coisas aqui pra você dar uma olhadinha e tal na loja. Dando barra Warp, você tem todas as Warps aqui. Tem a recompensa diária. Vamos pegar a minha aqui, ó. Vamos vir aqui, a gente coleta, vem e usa. Gay Beef, beleza. Dá pra bater um rango. E lembra do que eu falei dos fragmentos? Então, dando barra spawn, você vai parar aqui. E daqui, ó. Loja de essência. Fragmento por essência. Olha só, a gente vem aqui no Village. A gente tem aqui o inventário dele. Você vê ali que ele precisa de 15 fragmentos pra gente conseguir essa daqui, que é a essência ametista. Daí aqui a gente consegue 2, 3. Daí aqui a gente consegue a de safira. Daí aqui a gente consegue a outra. A essência de coralina, que é a mais boladona. E beleza, o que a gente faz com essas essências aqui, né? Que essa daqui é a última, de coralina. Dando barra traficante, a gente vai vir parar aqui, que aqui são os traficantes, né? Olha só. Loja de essência. A gente vem aqui nele e a gente pode pegar, olha só, essa essência mais essa. A gente pode catar eficiência 5, fortuna 3, essas coisas aqui, ó. Só vai afiação. Negócio bolado. Aqui já tem o outro, que você pode catar full 5, full 6, full 7, full 8, full 9. Também tem aqui o machado full 5, espada full 5, boladona. Aqui a gente tem mais aqui, que são gerador de esqueleto, zumbi, pig zombie, iron golem, caixa, levels aqui. 30 levels de XP, que da hora. E aqui, mano, esse daqui é o mais da hora, saca só? Só que é o mais caro. Aqui é a essência de coralina, mano. Olha só, P8, tudo P8 e a melhor picareta do jogo, que é a full 10. Tudo minerando. Que nem eu minerei aqui um pouco e eu consegui aqui já os meus fragmentos, né? Então, se eu minerar mais, eu vou conseguir mais. E o mais legal é que, tipo, imagina você fazer uma loja de fragmentos, tudo mais, só pra conseguir comprar aquela picareta, tá ligado? E depois você pode vender por bem cara, entende? O money top daqui, o total jogos, 235 milhões, mano. Tá boladão. Mano, o servidor aqui tá muito louco, velho, na boa. Também tem a loja God, que eu esqueci de falar pra vocês. Aqui é a loja God, tem as coisas aqui pra comprar com dinheiro normal, sem ser trocando por fragmentos, entende? Daí tem as coisas aqui, ó. Aqui tem o P5, tudo por dinheiro. P6 aqui. Tudo, aqui na loja God é tudo por dinheiro, não tem nada a ver os fragmentos, entende? Tem vários, tem dois jeitos, digamos assim. Por fragmentos e por, pela loja God você compra as coisas, ó. Tem até a full 7 aqui, que custa quanto? 50 milhões, mano. É louco. O negócio é carão. Mas tem que ser difícil, né? Infelizmente. Também tem aqui a loja normal, que é pra todos os players, que não são VIP, né? Os VIP tem exclusivo. Também tem aqui as caixas, que eu já mostrei. Continuando aqui, tem os terrenos. Daí você é aqui, daí você sai andando aqui. O PVP é on, daí você vai, cata seu terreno. Olha só os terrenos aqui. Eu acho que só aqui você pode fazer farm. É verdade, só aqui você pode colocar os spawners. Os spawners só funcionam aqui. Olha só, farmzinha do cara, boladona. Também tem aqui o MCMMO Warps, que olha só que louco. Tem o padrador de machado, acrobacia, espada. Esse aqui tá desativado. Vamos ver aqui no de machado. A gente pega o machado aqui, ó. E daí tem os mob aqui, a gente só fica dando hit aqui, ó. E vai farmando o MCMMO de machado. É bem da hora. E galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer vídeo todo dia. Um ou mais. Por causa que, mano, agora tá, tipo... O mês já tá acabando já. E daí o próximo mês a galerinha já vai parar de estudar já e tal. Se ficar em casa. E, mano, bora focar aí no canal. Que o negócio tá doido. Muito obrigado, galera. 50 mil inscritos é... 50 mil pessoas. Tipo, é muita gente, tá ligado? Eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto. Tudo isso graças a vocês. Muito obrigado. Isso mostra que vale a pena madrugar editando vídeo. Passar sufoco editando vídeo. Tipo, batalhando bastante pra sair vídeo e tudo mais. Gravando tudo. Fazendo todas essas coisas aqui. É muito bom saber disso. E... Muito obrigado, galera. Muito obrigado por ter que ir pro vídeo até aqui. Lembrando que a loja do servidor tem na descrição. IP também. E é nóis. Bora jogar aí, galera. Muito obrigado por ter que ir pro vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui. Tchau.